Salve, salve rapaziada, Johnny MC, diretamente da tropa dos Chapados Índia, alôa Marciano, salve família É isso aí rapaziada, tá geral aqui pisando nas nuvens, tá ligado? Isso é um som aqui, nós vamos fazer o rético, aproveitar esse clima, tá ligado? Tá geral na hora Esse clima Porra, que branco Aí rapaziada, o nome do som é Plano Cypher Tá o Fabrício FBC, Naui Lia, Mr. Drekka, Mascote Cris Produção, velho beat Tá no canal do Plano Certo Record Vamos ver como é que tá essa brincadeira Só MC de batalha, praticamente Tirando o mascote Fé Ei, ei, agora tá melhor velho, porra 209, olha nóis de novo Droga na mente, dinheiro na conta Me conta Quem tem mais no bolso paga a conta Eu tenho muito o que comemorar Quem é que paga aluguel? Receber contra aluguel Tô me livre do aluguel Já fui sair do papel Plano Certo É que me deram apelidos Me chamaram do seu barrigo É porque eu tô curto É porque eu tô rico Um dia fui destemido Um 3D de muito ego Eu vi a morte de perto Confesso que estava cego Hoje eu tô mais tranquilo Meu CD até fez história E a história me fez dinheiro Só que esse dinheiro não foi o que foi O que é que paga aluguel? Onde ele faz alguém para Obaque no coração Não nascaram Mata com Mike Ré na área de Nike É o craque na pintada arte A ponta na direção Sou Outro sem transamação Diamante Que já foi carvão Na fé é meu remédio Até uma briga Começou no chão E se em uso útil Eu ser um primeiro Nós tira o pôr alto Pra quem é verdadeiro Vida o burdeiro Tocando ponteiro Na rima eu sou inteiro Na vida é menos rotina Mas eu tenho O estado equilibrado Valé-Rave Não estável Saco Tem que ser fluido O show é um mundo O mundo é um show O tempo é o flow Eu não sou quem curto, a jaca do pé sem ferrute A cota o mítico, eu falo de gude Fli playboy fazer rap, letrada e palavra Mas ignorante atitude, só relíquia do de adulto Rap de adulto, sem mais que dança, chorar Pois a vida é um instante, é que nem restaurante Ninguém vai embora, ó, sem pagar Tanta coisa pra fazer, águas e águas vão rolar Entendeu o que tu disse que eu nunca ia ser Agora vai ter que aturar Tento e testo minha capacidade Lancei minhas apostas pra esse jogo Mas eu nem tô ligando, essa é a verdade Se eu pudesse eu queimava esse mundo todo Quer aparecer na live Radando com os menores tais, se diz rei da post-line Pagando de pegador, mas pagando pra pegar essas post-line Esquece a vida que eu tenho, não me abstenho Esquece o meu desempenho E que tudo o que eu tenho, é resultado de muito empenho Rá, joga pro rá, pra na flow que eu faço é milagre Caralho a gaveta, tiro de mereta Saquei me escompeta, de ônibus, cagreta Não arrepia mais do que no diditeça Fumei um braço, com muita japeta Cada cachorro lambando a caceta Calma, bebê, pode dar chupeta Hoje é poder virado nos casetas Salve pros brancos, beijo na feta Eternizando minha vida nas leis Na terra de David, Brasil No mapa CDK Brasil, Fils E o patro é malha, mãe Gente, o filho só é mãe no fio E vai maconha e outro, meu que nó Nesse cadil, o link dessa tá na pio E eu na capa, tá, viu? Vox Puta que pariu Quantas vezes falo, dispenso, desligo, disparo Estância é um fundamento, desligo, despebado Busco, não sou um louco, vivendo, sou um raro Exemplo que é possível, tenho vários do meu lado Viajo pro estado e faz um trabalho bem feio Tipo jogador cara, me entendo que eu de voleio Sucesso tá no paro, o cheiro do dinheiro Coragem é loucura pra quem exerce tem medo Nós é o Necta, que conecta, que conecta Nós é o Necta, que conecta, que conecta Nós é o Necta, que conecta, muita fé que dá pra conciliar Muita fé que dá pra fazer virar plano certo vai te infectar Muito beck pra te futexar, os meus moleque faz ser quem é capaz Nossa empresa traz muito look e graça, não certeza que não é só fé que faz Problema com o olho vendável, mas sua visão avançada Aí em cima como é que tá, aí em cima como é que é? Tudo bem, pode parar, tudo bem, pode cair de tanto, não para nada Por isso não muda nada, já parei que pode fechar Plano certo, BH Virando o jogo com maior frequência que se viram as cadeiras do The Voice Sempre que os meus me viram como CIA, eu acredito que ouviram nós Estremeceram loucas pelos quais nunca foi a potência da na voz Num rima é magia negra, sensação gata branca nem corre mal É testar a cara desses caras, me olhar meio forte, começar a pata, não mudarei nada Me filha também não mudei nada, sente de quem conhece o mundo e não deixo quebrada Tudo que eu vi não vira, se me inspiração com alguém, tu conhece a porra, não ia falar em nada Se progresso acompanha a nossa fome, nossa vitória é de negros a nada E vai ver se tem um plano em andamento, começou em dois mil e pouco e não mudou o fundamento Não mudou o fundamento, não mudou o fundamento Querem parar o plano, avisa que não dá tempo, avisa que não dá tempo, avisa que não dá tempo, avisa que não dá tempo Não fica chateado, meu bolso recheado MQP lembre-se desse nome, quando o assunto tava tá tudo tomado Tá tudo tomado, eia, 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 vai tá tudo tomado MQP, 3, 4 Cris Cris saiu né Cris é muito enjoado Aí rapaziadinha, meu grão é o seguinte Pai, deixa eu voltar aqui FBC mandou bem, máximo respeito O Naui mandou bem, tá ligado, mas foi muito speed, muita flipada Então não deu muito pra entender exatamente tudo, tá ligado, mas mandou bem também A Lia gastou, o Drekas caralhou Muito louco O mascote mandou bem e o Cris zerou o som Minha opinião, fala você Pô, é isso aí O que você achou no som? Achei legal, o Cris foi bem brabo A Lia também E é isso Pô mano, me amarrei no som mano, acho que os MCs não deixaram a desejar A única parada que podia ter dado uma melhorada ali, acho que era só o beat Poderia ter dado uma variada em algum lugar Porque foram 6 MCs, mano, direto na mesma base, assim, praticamente, tá ligado Poderia ter dado uma quebrada, até na parte do Cris mesmo, que ele já chega bem reverente, assim Mas de resto mano, quebraram o som, amassaram Rapaziadinha, vejam o som, vejam o que vocês acharam Se inscreve no canal, se inscreve no canal do Mano Marciano Chega aí Logo menos tem som aí, que vocês vão gostar, tá ligado? Johnny MC India Lua Marciano, tamo junto família É nó rapaziada Tei